A palavra de vida eterna O Evangelho de São Mateus capítulo 12 Versículos 46 a 50 Naquele tempo enquanto Jesus estava falando às multidões Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora Procurando falar com ele Alguém disse a Jesus Olha tua mãe e teus irmãos estão aí fora Querem falar contigo Jesus perguntou àquele que tinha falado Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos Jesus disse, eis minha mãe, meus irmãos Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus Esse é meu irmão Minha irmã E minha mãe Quem viveu mais a palavra de Deus Quem buscou mais a vontade de Deus Dentre todas as criaturas Do que Nossa Senhora A igreja celebra hoje Nossa Senhora do Carmo Um título tão querido, tão bonito Que nos estimula A caminhar em busca Do alto monte Que é o próprio Cristo E a igreja nos oferece A Virgem Maria Como aquela que Viveu profundamente O que a igreja chama de um mistério da lua O sol É nosso senhor E essa luz do sol se reflete em Nossa Senhora Justamente porque ela Buscou com toda a força de sua vida Com toda a inteireza Buscou fazer a vontade de Deus Viveu a palavra do Senhor Nós queremos confiar hoje A Virgem Maria Nossa Senhora do Carmo As intenções de todos nós Que procuramos também Fazer a vontade de Deus Discerni-la Descobrir Com a luz da sua palavra Como devemos viver A cada dia A missão que o Senhor concede A cada um de nós É palavra de vida eterna Amém